Secretário Estado Cooperativa, agradece-se para o Presidente da República. Tamba promulga-o na Lei Economia Social. Liu-Russi, Conferência e Imprensa, nebejalo-Russi, Secretário Estado Cooperativa, SECOP, Elisário Ferreira, e Redifício, Acai Dili, terça-feira, agradece-se para o Presidente da República. No Parlamento Nacional, nebejou-la iniciativa, apresenta a Lei Economia Social, o de reforça cooperativa, e a Timor-Leste. Elisário Ferreira afirma, o Lei Economia Social, nebepromulga-o na, se foco-bit da cooperativa, sai centro de desenvolvimento de economia social, para agentes econômicos, e a nação. Comunicado à imprensa, a Secretaria de Estado Cooperativa, a carácter, foi agradecimento, o AIMBA, sua Excelência Presidente da República, Excelência Presidente do Parlamento Nacional, Senhores Deputados de Sireia, Parlamento Nacional, Liliu Deputado Sireia, Membro, Comissão de, Parlamento Nacional, nebejou-la iniciativa, onde apresenta a Lei Conabá, Economia Social. O de foco-bit da cooperativa, sai centroída, para desenvolvimento da economia social, na responsabilidade, para a base de dados, para agentes econômicos e sociais. A nessa cooperativa, a associação mutualista, misericórdia, associação criativa, não ser o que ser o que está. Para o oitavo governo, a Excelência Primeiro-Ministro, a Excelência Tauro Matanrua, minha orientação, acompanhamento, a Lei da Neve, ele aprova aí a Parlamento Nacional, e a Março de 2022, não, por Muga Ossi, Excelência Presidente da República, e a Abril de 2022. Fora não infalicata, Lei Economia Social, reta na aprovação, e a Parlamento Nacional, e a Fulã em Março, não reta na promulgação, o Se Presidente da República, e a Fulã em Abril, tinan rihonrua ronulo resenrua. Kika Araújo, Elvira de Carvalho, bar RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL, e deixe o botão de notificação, e o comentário, não faça tudo para a mídia social, se você quiser.